muitas graças meus amigos estamos aqui para mais um vídeo é isso aí vamos começar aquela guarda no gramado o jogo fluido rapidamente pela reunião zinha antes do jogo aquela preparação os caras de uma capinada aqui antes de começar né e vamos lá a meta aqui é fazer um gol sem ilustriscar na bola vamos ver se a gente consegue fazer essa proeza opa eu vou fazer esse gol sem ele ficar na bola você vai ver é que é amistoso viu galera já perdi a já perdi o já perdi a a métrica falei que queria fazer o gol sem ilustriscar na bola mas não deu certo pois então vamos pro jogo vamos fazer vamos fazer o gol aqui o que vale é o gol né opa opa aí tá quase você já se inscrever na comunidade aí ativar o like pra ver pra gente ver que é que é que é que é que é que que dá né vamos 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 vocês estão achando difícil a temporada eu acho que até não tá muito difícil não até porque 12 4 dias que eu não peguei mais ó que bola cadê a galera passando para receber não passa não dá pra vai 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 como é que pode aumentar a marcação deixar a marcação mais ofensiva e rapaz 17 minutos nada de gol a pessoa a gente fazer o jogo da semana passada conversation ao gol igual será pra tentar o gol e vai semelhas certo quase vai também tomar gol aí é maravilha lá né Tomou Perdemos Faltando 10 segundos pra acabar Falamos, galera Primeira derrota agora